E aqui vamos pela Rua João Teodoro nesse 23 maio. E... Porro, 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 telhado, 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 pão, 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 pão. É, a gente canta também. Rua João Teodoro, hoje, 23 maio, feita-feira, camelô, da direita, a esquerda nem tanto, mas a direita, aqui o shopping, TED Shopping, sempre o TED Boy Marino, TED Shopping. Rua João Teodoro. Rua João Teodoro, aqui é o Salto de Cádio, do hotel de Flávio Rio, mais à frente, vermelho, no hotel de Flávio Rio. Rua João Teodoro, aqui é o Salto de Flávio Rio, mais à frente, vermelho, no hotel de Flávio Rio, mais à frente, vermelho, no hotel de Flávio Rio. Rua João Teodoro, aqui é o Salto de Flávio Rio, mais à frente, vermelho, no hotel de Flávio Rio. Rua João Teodoro, aqui é o Salto de Flávio Rio, mais à frente, vermelho, no hotel de Flávio Rio, mais à frente, vermelho, no hotel de Flávio Rio. Coroa Rio, mais à frente, vermelho, no hotel de Flávio Rio.